Mãe, vem cá amor da minha vida Olha mãe, que a gente acabou de receber Da JW Fluence, tá vendo? Mandaram pra gente Oito bolos de bacia, tá vendo? Tá lacrado Oito Como a senhora tem diabetes, eu só vou lhe dar dois e ficar com seis Dois, uma porra, tem oito, é quatro meu e quatro teu Mas a senhora não pode comer sua diabetes Eu não posso lhe dar diabetes se foda, ela não quer saber não Eu quero meus quatro bolos Não mãe, é dois seu, eu não sei mesmo Eu vou comer quatro, eu tô dizendo Fala embaixo, meu Fala embaixo, tira a mão da minha cara que cê é feio, viu? Fala embaixo, meu Fala embaixo, meu Você é feio, eu tô olhando Não tem nada de feio, bora Dá o meu, porra Oxi Dá meus quatro Aqui, ó Só dois Quatro Oxi Pelo amor de Deus, para com isso, é feio, viu? Quatro, fez nada Calma Dá outro Dá outro Não, só dois Vai apanhar na cara, gente, papeira Me dá outro O cara de boca vai querer brigar Me dá, solta outro Bota aqui Pera aí Pera aí, a gente vai gravar Pera aí, a gente vai gravar Pera aí, a gente vai gravar Fala, galera Tá eu e a mãe aqui, comendo um bolinho da JW Foi esse jeito, mandaram pra gente E aí, mãe, tá gostoso? Hum? Visitá-la, menina Pera aí, tá lá Você não pode estar tomando suco, não Porra, coitada Toma Oxi Olha aí Desgrata Eu não digo Porra, velho O que foi, mãe? O que foi uma porta O que foi, mãe? O que foi, mãe?